E pessoal, prova do líder acabou agora há pouco e já temos o novo líder que é o PA e os três aí, né pessoal, já estão emparedados e vou mostrar pra vocês o giro das enquetes do eliminado da próxima, se não me engano, né pessoal, deve ser domingo agora, né, deve ter a eliminação, né, e já a final, né. Então, Eliezer, DG ou Arthur, quem você quer que seja o eliminado desta semana, comente aqui embaixo, vamos nos interagir aqui embaixo, pessoal, e vou mostrar pra vocês então o giro das enquetes que já define o eliminado da próxima, né, do próximo domingo, pessoal, bacana, então, bora lá então, começando agora, mas antes, pra quem não viu o momento em que o nosso amigo aí, o PA, venceu a prova do líder de hoje, vejamos aqui, pessoal, e logo após eu vou mostrar pra vocês as enquetes. Ganhei, ganhei teu carro, ó, te amo. Ganhei um carro, né, pessoal. Se carreteu, mãe. Deu pra mão dele, que bacana, né. Finalista, valeu. O Arthur acabou não apertando o botão, pessoal, bora lá então, começando com a enquete aqui, já a enquete do site UOL, já mostra aqui, né, pessoal, em primeiro lugar aqui pra tá deixando o Douglas Silva com 51.05, em segundo lugar o Eliezer com 31.33 e por último aqui o Arthur Aguiar. E dá pra ver, né, pessoal, que o Eliezer vem bem, é, é, vai bem na final, né, pessoal. Bora pra nossa outra enquete aqui, ver se já saiu as enquetes aqui, vou só atualizar, pessoal, pra vocês aqui, aguenta um pouco aí, vou atualizar a página agora, neste exato momento. Bora pra nossa enquete, que é a enquete do meu canal, eu vou votar aqui no Douglas, dá pra ver aqui, ó, o Douglas já com 78% pra sair, o Eliezer vem em segundo lugar com 14 e o Arthur com 8%. Bora ver se saiu mais enquetes aqui, dos nossos amigos aqui, youtubers, pessoal, do Saiba de Fato, WebTV Brasileira e demais. Bora ver se não, eu volto daqui a pouco trazendo pra vocês mais enquetes atualizadas. Ainda não saiu esta. Bora ver aqui, pessoal. Tá atualizando a página, vamos ver se o Saiba de Fato também não saiu. É isso então, pessoal, daqui a pouco eu trago pra vocês mais notícias, mais atualizações das enquetes para o eliminado.